Eu quero ver Toda a igreja revestida de poder Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o teu Deus de Deus aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Toda a igreja revestida de poder Hoje aqui nesta igreja, Deus vai derramar poder Toda a igreja está perdendo, todo o santo vai descer Você que não fala em línguas, hoje aqui vai falar Jesus aqui chegou e vai te batizar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o poder de Deus aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Toda a igreja revestida de poder Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o teu Deus de Deus aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Toda a igreja revestida de poder Você que está em medo, Jesus vai te curar Você está desanimado, Jesus vai te ajudar Toda a igreja revestida de poder Jesus está do seu lado, uma vitória pra você Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o poder de Deus aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Toda a igreja revestida de poder 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 Toda a igreja revestida de poder